Olá pessoal, tudo bem? Jorge Viana, dia 16 de janeiro, não paramos de trabalhar, né? Estamos aqui, estou saindo agora, aqui do Buriti, tive uma reunião agora com o secretário de Fazenda e Economia, o André Clemente, para falar duas coisas. Primeiro com relação a gata, pessoal, está mais próximo do que nunca, tá? Falamos aqui dos valores, a equipe econômica está trabalhando muito para que possa, enfim, anunciar esses nossos reajustes, tá? Está mais perto do que nunca, pode acreditar. E a segunda coisa é o ato normativo número 2 de 2020, que também saiu da Fazenda, que fala que os trabalhadores perdem o direito do abono, aqueles cinco dias de abono que ele tem durante o ano, caso ele acompanhe o familiar, né? Licença, acompanhamento familiar. Pois bem, pedi para ele rever e ele vai rever, vai revogar esse ato, esse ato, é por entender que os nossos trabalhadores já sofrem demais, né? Não é justo que ele saia, né? Para poder acompanhar um familiar e perca os cinco dias de abono, né? Então, a pedido meu, aí o secretário de Fazenda e Economia vai rever, graças a Deus, está dando tudo certo. Então é isso aí, pessoal. Continua acreditando no nosso trabalho, que a gente não para. Forte abraço.